Revista Acontece, 10 anos de credibilidade. Eu sou Rafael, fui para o outro lado do mundo com a nova geração do EcoSport, só para ver o que ele é capaz de fazer. O que eu descobri, tudo o que tem nele foi feito para a gente ir mais longe. Novo EcoSport, seu mundo ficou maior. O tradicional Posto da Julio agora é Shell. Credibilidade de quem desenvolve combustível de qualidade há mais de 100 anos. Seu carro merece gasolina Shell V-Power, máxima proteção e melhor resposta do motor. Posto da Julio, combustível no preço da hora, para pagamento em 60 dias, no Banre Compra, sem juros. Se preferir, use Visa, Mastercard, Ipercard e outros. Confira também as novidades da loja de conveniências. Posto da Julio, próximo ao Parque Cinquentenário. Chegou o novo ponto. Tecnológico. Esportivo. Bonito. E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive. Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada. Que lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. O Voyage, por favor. Vem cá. Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto. Eu podia fazer o que eu quisesse. Fora a mulherada. Mulherada. Bons tempos. Bons tempos. Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora. Chegou o novo Voyage. Com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida. Novo Voyage. O sedã com algo mais. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto. Olá. Olá. Modelos importados fizeram muito sucesso no Salão Brasileiro do Automóvel. A chinesa Jack Motors, que lança o J2, mostrou sua linha de veículos e novos produtos. E a Hyundai, a sul-coreana Hyundai, também esteve presente no Salão do Automóvel, mostrando seus modelos. Produtos 100% recicláveis são utilizados no novo HB20 da Hyundai. E o mercado não para de crescer. Mas para 2013, com a volta de 100% da alíquota do IPI, ninguém sabe o que pode acontecer. Os detalhes chegam a seguir. O Carros e Companhia está no ar aqui na TV Caxias. Sejam bem-vindos. Faltando cinco semanas para terminar o ano, pode-se garantir até que o mercado passa de 3 milhões e 700 mil unidades fabricadas. Não vendidas aqui dessas. 3 milhões e 200 devem ser vendidas em nosso mercado, porque temos aí a exportação. Aliás, caiu muito a exportação, mas se mantém acima de 500 mil unidades. A redução do IPI ajudou muito, ajudou barbaramente. Eu converso quase que diariamente aqui na ponta com as concessionárias, com os gerentes de vendas, e todos eles reconhecem que a redução do IPI foi quem alavancou as vendas. Tem marcas no mercado que não foram muito bem, mas também a queda não é acentuada. E tudo isso é baseado nos dois, três últimos anos, porque o mercado foi um mercado cheio. Foi um mercado de muito volume. Então, se você cai um pouco de um mercado de muito volume, a queda não representa tanto. Não é a mesma queda que acontece lá na Europa, onde na França, na Itália, na própria Alemanha, tem caído às vezes 17, 18, 20% do mercado que era estagnado. Então, aí sim você sente demais. Não é o caso do Brasil. Mas, para o ano que vem, o que muda? Ninguém sabe. Nem as montadoras sabem o que pode acontecer com a volta do IPI cheio, com a entrada do regime automotivo, que o carro vai pagar a IPI conforme a sua tecnologia brasileira, conforme a sua mão de obra brasileira, conforme a sua independência do mercado internacional. O que quer dizer isso? O carro, quanto mais nacionalizado for, menos IPI ele vai pagar. Por isso que a Jack vai fazer a fábrica no Brasil. Por isso que a Renault está investindo mais aqui. E todas elas estão se mexendo para investir em tecnologias brasileiras, para substituir as tecnologias estrangeiras, que custam caro e que, a partir do ano que vem, vão elevar o IPI. Está certo o governo. Prestigiar a mão de obra nacional, prestigiar o produto nacional, prestigiar a tecnologia nacional e incentivar a pesquisa em novos produtos e novos conceitos. Isso tudo é que vai definir o mercado de cada montadora. Quem tiver mais tecnologia brasileira, mais mão de obra brasileira, o carro mais brasileiro, vai pagar menos imposto e vai poder vender mais barato. Aí o mercado vai ficar bom demais para o consumidor. A Chifrolé apresentou a Trailblazer, sucessora da Blazer. Baseado na mesma plataforma da S10, a Trailblazer chega oferecendo uma versão de acabamento LTZ. Uma opção de câmbio automático de seis marchas, lugar para sete ocupantes e dois tipos de motor. 3.6 V6 a gasolina, R$ 145.450,00 e 2.8 a diesel, R$ 175.450,00. O Carros e Companhia participou do lançamento e testou o novo modelo. Logo, logo, você acompanha a matéria completa aqui na TV Caxias. A Jack Motors, que traz os carros da China, aproveitou e muito bem o salão do automóvel. Sérgio Habib, empresário brasileiro, que aliás, que trouxe a Citroën para o Brasil, anunciou a construção da fábrica em Camassari, na Bahia, e também o lançamento do Jack 2, que é um carro compacto, um carro de entrada. Mas ela, com a fábrica, com essa linha aí, eu acho que ela é crédito no mercado brasileiro, né, Marcelo? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos situar quem nos assiste os Jacks que tem. O 3, na versão sedã e no hatch, que é o mais conhecido. E o sedã pequeno aí, vamos dizer, o turim, o sedã de entrada, né? Aí depois tem o J5, que é aquele sedã mais luxuoso, bonito, acho ele bem bonito. E o J6, que é a... Stage Wagon. Exatamente. E agora, então, vai ter o lançamento do J2, que é o pequenininho, inclusive, estarei lá participando, onde vai ser feita a nova fábrica. De Camassari, próxima Ford de Camassari. É a pedra fundamental da nova fábrica da Jack, e ao mesmo tempo a gente vai... Eu vou ter o prazer de fazer o test drive com esse novo pequenininho da Jack, aí o J2. Pois é, e o Sérgio Habib, ele anuncia a fábrica e vai fazer a fábrica, dizem que é apenas com dinheiro brasileiro, que não terá o dinheiro chinês, porque ele vai se enquadrar no novo regime automotivo nacional. Qual é? Construção no Brasil, tecnologia brasileira, diminui barbaramente o valor do IPI. Aí ele vai poder diminuir o valor dos seus carros e, claro, crescer as vendas que andam meio complicadas atualmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas a Jack esteve no salão e você acompanha agora aqui no nosso Carlos e Companhia o que ela mostrou com destaque para o J2. Durante o Salão do Automóvel de São Paulo 2012, que acontece entre 24 de outubro e 4 de novembro, a Jack Motors apresenta os veículos da marca já conhecidos do público brasileiro, assim como as novidades em seus modelos 2013. Além da nova versão do J3, que teve várias mudanças, e do J5 e J6, que circulam pelas ruas do país há algum tempo, a Jack mostra ainda o grande destaque do evento, o J2. Um subcompacto bem equipado, com design moderno, confortável e muito ágil, e que certamente vai ser bem aceito nos grandes centros urbanos. A linha 2013 do J3 e J3 Turim já está na rede autorizada Jack do país, com modificações no visual e no interior dos modelos. Na dianteira, faróis com máscara negra. E na traseira, o VVT identifica a tecnologia de variação de fase do comando de válvulas do motor 1.4 16 válvulas, como no J5. Por dentro, os novos bancos Black Fabric dão mais esportividade e um acabamento mais agradável ao toque. O quadro de instrumentos tem luz espia de lanternas acesas, a manopla de câmbio é mais anatômica e moderna, e o quebra-sol do motorista agora tem espelho. Com o J5, a Jack entrou no segmento de sedãs médios, um dos mais concorridos do mercado nacional. Quarto modelo da marca a ser lançado no país, o J5 recebeu diversas modificações para se adaptar ao gosto do público brasileiro e foi mostrado pela primeira vez na última edição do Salão do Automóvel, em 2010. O J5 vem de série completo, com freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado digital e sensor de estacionamento. Tem um belo design e seu ótimo conjunto mecânico foi projetado para ter baixa manutenção e alta durabilidade. Seguindo o padrão implantado pela Jack, o J6 também conta com diversos equipamentos de série e garantia de seis anos, o maior de seu segmento. O modelo traz uma versão de cinco lugares e outra de sete lugares, o J6 Diamond, elaborado exclusivamente para o mercado brasileiro. O J6 oferece o melhor custo-benefício e o maior porta-malas do país, com excelente espaço para todos os ocupantes e soluções internas para o total conforto dos passageiros. O modelo rodou um milhão de quilômetros em testes antes de seu lançamento no Brasil. Mas a novidade para 2013, mostrada pela Jack no Salão do Automóvel, é o J2. O modelo é um subcompacto com pouco mais de 3,5 metros de comprimento e 915 quilogramas de peso. E chega em versão única, completo em equipamentos e com seis anos de garantia. O padrão da marca, tudo é de série, ar-condicionado, direção elétrica, vidros, trava central e retrovisores elétricos, freios com ABS, airbag duplo e CD player com MP3. Além de rodas de liga leve Aro 14, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Com relação custo-benefício imbatível e todos esses equipamentos, o J2 desperta ainda mais atenção com seu design atraente e moderno. Pequeno, fácil de estacionar, o tamanho compacto do J2 não compromete o conforto de seus cinco ocupantes, principalmente por sua altura de 1,475 metros, ideal para acomodar pessoas mais altas. O J2 recebeu diversas adaptações estéticas e mecânicas, entre elas o novo desenho da grade e para-choque dianteiro, para melhor refrigeração do motor. A iluminação indireta do quadro de instrumentos é azul e tem nova grafia dos mostradores. As aletas de ventilação e maçanetas internas são cromadas e o painel de instrumentos, bancos e revestimentos de portas foram adequados ao gosto brasileiro. Ainda foram feitas modificações no conjunto mola-amortecedor, no sistema de direção e no sistema de escapamento, que mostra um ligeiro aspecto esportivo. O J2 rodou muitos quilômetros em testes antes de ser lançado, tanto no Brasil como na China, o que levou à escolha de um motor mais potente, o 1,416 válvulas VVT, feito em bloco de alumínio, o mesmo da linha J3. Com 108 cavalos de potência a 6.000 rpm e 138 newtons de torque a 4.500 rpm, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e chega à velocidade máxima de 187 km por hora. A tecnologia VVT oferece torque em baixos regimes e potência em altas rotações, além de maior eficiência no consumo de combustível e nas emissões. A transmissão é manual de cinco velocidades, com engates rápidos e precisos, o que acentua a esportividade do modelo e o conforto ao rodar. O compacto Hyundai HB20 revela a consciência ambiental da empresa com a adoção de materiais recicláveis. Entre os componentes ecológicos do automóvel, o porta-pacotes é produzido com o Ecofibra Automotive, matéria-prima que mescla polímeros com fibras naturais. Além de completamente reciclável, o Ecofibra Automotive tem propriedades fonoabsorventes, contribuindo para o menor nível de ruído interno. Outras características do produto são o baixo peso da peça, a flexibilidade de aplicações, o menor tempo necessário para a confecção das ferramentas de produção, o melhor aspecto visual e a resistência mecânica e também a umidade. Agora o nosso intervalo. Na volta, novas atrações aqui. Revista Acontece. 10 anos de credibilidade. Eu sou o Rafael. Fui para o outro lado do mundo com a nova geração do EcoSport, só para ver o que ele é capaz de fazer. O que eu descobri? Tudo o que tem nele foi feito para a gente ir mais longe. Novo EcoSport. Seu mundo ficou maior. O tradicional posto da Júlio, agora é Shell. Credibilidade de quem desenvolve combustível de qualidade há mais de 100 anos. Seu carro merece gasolina Shell V-Power. Máxima proteção e melhor resposta do motor. Posto da Júlio. Combustível no preço da hora para pagamento em 60 dias no Banre Compra sem juros. Se preferir, use Visa, Mastercard, Hipercard e outros. Confira também as novidades da loja de conveniências. Posto da Júlio, próximo ao Parque Cinquentenário. Chegou o novo ponto. Tecnológico. Esportivo. Bonito. E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive. Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada. Que lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao FATMA Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o FATMA Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o FATMA Life. Inovar é saudável. O Voyage, por favor. Vem cá. Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto. Eu podia fazer o que eu quisesse. Fora a mulherada. A mulherada. Bons tempos. Bons tempos. Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora. Chegou o novo Voyage, com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida. Novo Voyage. O sedã com algo mais. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das alto. Seis meses depois de a Lexus retomar as operações do Brasil, sua arquirrival Infiniti deve finalmente anunciar que venderá carros no país. As duas marcas japonesas são as divisões de luxo da Toyota e da Nissan, respectivamente. Seria o fim do suspense causado pelas aparições de carros da marca circulando disfarçados no Brasil, que a Nissan costumeiramente finge que estão apenas passando por testes de suspensão. Tendo como destaque o carro pequeno HB20, que é o carro de entrada, a Hyundai também marcou presença no Salão do Automóvel Brasileiro. E, aliás, toda a linha belíssima que ela tem de carros médios e carros de luxo, né? É verdade. Começando pelo HB20, só para os nossos telespectadores terem uma ideia, ele competiria com o novo Onix, da GM, que está muito bonito, o Gol, eu diria o Palio também, o novo Palio. Então, esse é o segmento do HB20. Mas tem toda uma linha da Hyundai que realmente chama muito a atenção pelas suas linhas, até fazendo... Porque são linhas extremamente arrojadas, o pessoal, num primeiro momento, acha muito bonito. Mas eu vou te dizer uma coisa, será que não cansa depois de um tempo? Eu digo assim, o Sonata, o Elantra, não, esses caras acho que se mantêm. E o Veloster. Não, o Veloster cansou. Pois é. É muito esportivo, é muito frio, é muito quebrado aqui, quebrado ali. Eu acho que o Veloster cansou. E depois o motor muito fraco, né? Eu li um comentário do Veloster que dizia assim, ele tem uma série de linhas muito bonitas que saem do nada e chegam a lugar nenhum. E o pessoal começou a chamar ele de Devagaster. É, o Devagaster, com 120... Em vez de velocidade, ele é devagar, porque o motor é muito fraco. Mas a Hyundai está anunciando a nova versão do motor para o Veloster também, né? E outra coisa, me parece também que a Hyundai, ela está tomando um tamanho, uma proporção muito maior do que a sua co-irmã Kia. É, bem maior aqui no Brasil. Aliás, no mundo inteiro, né? Na Coreia, ela tem 80% do mercado e a Kia tem 10% do mercado. Mas deixa eu só dar uma explicaçãozinha da Hyundai, porque temos duas Hyundai no Brasil. Temos a Hyundai do brasileiro Kaoh, que faz a Tucson e faz o caminhãozinho, aquele, o H70. E a Hyundai dos coreanos que começou a fazer o HB20, que é o carro pequeno. E os importados, quem traz ainda, é o brasileiro Kaoh. Então é uma coisa um tanto quanto... É uma confusãozinha, né? Não, uma confusão grande. Tem uma Hyundai de um brasileiro e tem a Hyundai dos coreanos. Não sei aonde isso vai se encontrar, não sei como vai terminar. Pois é, pois é. Ainda não tem uma... Não. Não terminou a história. Não, o Kaoh, para entregar, toda a marca pediu 16 bilhões de reais para a Hyundai e coreanos. Estão discutindo os valores. É, eu... Bilhões. Pagava minhas contas e o resto que espera. O resto que espera. Vamos conferir a presença desta coreana importante no mercado mundial, também no nosso Salão do Automóvel. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o motor com aumento de cilindrada, agora ele desenvolve 39 cavalos ante os 33 cavalos da versão anterior. Ela chegará às lojas no mês que vem com o preço inicial de R$ 17.990. E o Carlos e Companhia está preparando uma série de novidades e uma série de outros produtos. Hoje a gente lida no setor automotivo e especificamente na área de comunicação, com o programa aqui na TV Caxias, com o caderno na revista Acontece, com o site carlosdecia.net, com o programa na Rádio Caxias. Em breve vamos começar a oferecer produtos para o setor automotivo com a marca Carlos e Companhia. É verdade, eu já vou dar um toque assim, produtos internacionais, inclusive. E de qualidade, novidade no segmento, coisas de altíssima geração, vem aí. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Convida o pessoal para acessar o nosso site. www.carlosdecia.net Todos os dias, o mundo do automóvel que existe de mais atual, você encontra lá no nosso site. E os programas também, depois que eles passam aqui na TV Caxias, você pode assistir no... Estou me engasgando, né? Está bem, está bem. Estou bem. Você pode assistir no nosso site, o carlosdecia.net Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. O Carlos e Companhia de hoje estaciona aqui. Mas na semana que vem, você sabe, canal 14, TV Caxias, o mundo do automóvel. Tchau. Tchau, 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 tchau. Levista acontece. O que acontece, 10 anos de credibilidade. Eu sou o Rafael, fui para o outro lado do mundo com a nova geração do EcoSport, só para ver o que ele é capaz de fazer. O que eu descobri, tudo o que tem nele foi feito para a gente ir mais longe. Novo EcoSport, seu mundo ficou maior. Confira também as novidades da loja de conveniências, posto da Júlio, próximo ao Parque Cinquentenário. Chegou o novo ponto. Tecnológico. Esportivo. Bonito. E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive. Juliana mudou seu status de relacionamento de solteira para casada. Que lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. O Voyage, por favor. Vem cá. Você não sente falta da época de solteiro? Claro que eu sinto. Eu podia fazer o que eu quisesse. Fora a mulherada. A mulherada. Bons tempos. Bons tempos. Vamos falar a verdade? A melhor fase da sua vida é agora. Chegou o novo Voyage. Com uma série de detalhes que fazem a diferença na sua vida. Novo Voyage. O sedã com algo mais. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto.